Poucas coisas são tão importantes para nosso bem-estar geral como a qualidade dos nossos relacionamentos. E dentre todos os relacionamentos que construímos ao longo da vida, poucos são tão relevantes quanto aquele que desenvolvemos com um parceiro ou parceira. Sim, porque um companheiro nos conhece de formas que poucas pessoas farão. E isso pode ser belo e encantador, mas também desconcertante e doloroso. Então, se você tem sentido dificuldades em comunicar-se adequadamente com seu novo crush, não se preocupe. Praticamente todos já passamos por isso. E por mais que saibamos que o melhor conselho é que devemos ser nós mesmos, também é verdade que existem certas coisas que você deve evitar falar para a pessoa que quer ter ao seu lado. E nesse vídeo, conheceremos 7 dessas coisas. Olha, por mais que você queira agradar num relacionamento novo, nunca é uma boa ideia falar do ex. E pior ainda, é compará-lo com o atual. Sim, porque seu ex ou sua ex é alguém que não faz mais parte da sua vida sentimental, ou pelo menos não deveria fazer. Então, é melhor deixá-lo no passado, porque você pode acabar parecendo uma pessoa bem imatura ou insensível, na medida em que falar da ex ou do ex só mostra que você ainda não se desligou do passado. Ainda que seja comum bisbilhotar as redes sociais de uma pessoa em quem temos interesse, dizer isso para a própria pessoa pode ser meio assustador. Especialmente quando se trata de um relacionamento que está bem no comecinho. É muito estranho ouvir alguém que mal conhecemos, falar sobre os nossos posts, nossos gostos, comentar sobre as nossas fotos. Fica parecendo meio obsessivo, sabe? Então, se você não quer parecer um esquisitão, que passa um tempão bisbilhotando a vida dos outros, evite comentar demais sobre o que circula nas redes sociais do seu novo amor. Quando um relacionamento está no começo, às vezes, ambas as partes querem estar juntas o tempo todo, comunicando-se sempre. Mas existem situações em que apenas uma das partes está tão empolgada assim. Ou há casos em que um dos parceiros tem compromissos demais para poder manter contato frequente, por mais que queira. Então, antes de pressionar seu novo amor para que responda às suas mensagens, tenha em mente que a falta de respostas pode não ser proposital e que é necessário dar tempo e espaço para que as pessoas se sintam confortáveis e desejosas de manter contato. Você já convidou alguém que conhece há pouco tempo para conhecer sua família? Bom, se seu relacionamento ainda está no começo ou se vocês ainda nem têm de fato um relacionamento, não há nenhuma necessidade de apresentar essa pessoa à sua família, já que conhecer as famílias um do outro é um passo bem importante e indicativo de compromisso. Então, seu novo amor pode se sentir constrangido ou pensar que você está indo rápido demais. Se esse convite surgir, melhor esperar um tempo até vocês se conhecerem melhor. Falar do seu ex não está com nada. Agora, perguntar sobre o ex ou a ex da outra pessoa é pior ainda. Sim, porque só alguém entrometido ou ciumento perguntaria para a pessoa com quem começou a sair se ainda tem sentimentos pela relação anterior. Olha só, se vocês têm muita proximidade e confiança, pode até haver espaço para esse tipo de pergunta pessoal no começo de um vínculo. Caso contrário, a outra pessoa vai se sentir incomodada, invadida e pode até passar a te evitar. É perfeitamente É muito normal que a gente preste atenção numa pessoa com quem começamos a sair e que notemos pequenas coisas sobre ela, como a forma de andar, de sorrir, de se vestir, as coisas que ela gosta de comer. Mas você pode acabar sendo um pouco intrusivo se ficar percebendo e comentando cada pequeno detalhe a respeito da pessoa. É muito desagradável nos sentirmos observados, especialmente por alguém que estamos conhecendo agora, porque isso nos faz escolher palavras, gestos e acabamos sendo artificiais. Então, é bom evitar comentários que possam parecer indiscretos sobre o modo de ser do outro. Você já tentou dizer ao seu namorado ou namorada com quem pode andar? Que roupa pode usar? Qual música pode ouvir? Bom, todos temos um tipo ideal de parceiro ou parceira, mas não cabe a você decidir ou controlar a vida de alguém só porque ela não corresponde ao tipo de pessoa que você deseja. Sim, porque tentar impor aos outros um modo de ser que eles não desejam inevitavelmente resulta em ressentimento e, na maioria das vezes, em afastamento. Um relacionamento em seu início é como uma plantinha que precisa de cuidado, tempo e energia para florescer. Então, evitar dizer e fazer coisas que possam comprometer os estágios iniciais desse novo vínculo é sempre uma boa medida. Isso não quer dizer que esse começo será perfeito, mas significa que você está se dedicando a criar um ambiente confortável para que esse investimento mútuo possa prosperar e trazer mais satisfação e felicidade para ambas as partes. Você concorda com a nossa lista de sete coisas que nunca devem ser ditas num relacionamento? Twitter C gebaut'o Instagram Instagram www.fballone.com Instagram Instagram Instagram